Por um imperativo constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida cabe ao Tribunal do Júri, composto, portanto, por cidadãos locais que são designados para avaliar aquele cidadino que tem contra si a acusação da prática de um crime dessa natureza. Como praticamente todos os processos de natureza criminal, também nesses casos as apurações são originadas a partir do trabalho da Polícia Civil e nós procuramos fazer o trabalho da maneira mais técnica possível, lançando mão de todos os recursos que nos são disponíveis. E a partir do momento em que eu assino o meu relatório do inquérito policial, eu dou meu trabalho por encerrado e submeto a apreciação das minhas conclusões, as conclusões da Polícia Civil ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e, em última instância, nos casos específicos, aos jurados. Por óbvio que o julgamento, a compreensão dos jurados não é de maneira técnica, é um julgamento por convicção íntima e eu respeito a decisão ali no plenário do Tribunal do Júri, impera também o princípio da plenitude de defesa, portanto a defesa pode lançar mão de todos os recursos para buscar a absolvição ou algum benefício para o réu que ali está sendo julgado e muitas vezes lançar mão de alguns subterfúgios que a gente, que é da área de maneira técnica, compreende a possibilidade, aquela aplicação e respeito, não existe qualquer tipo de animosidade com os advogados, pelo contrário, eu acho brilhante o trabalho dos advogados de defesa em sede do plenário do Tribunal do Júri, mesmo quando tentam desqualificar o trabalho da polícia, faz parte do jogo, é assim que as coisas funcionam, mas, pessoalmente, eu sou o contrário à própria instituição do Tribunal do Júri, eu acho que os crimes devem ser julgados pelas autoridades que têm formação técnica, conhecimento necessário para emitir um juízo de valor, não por cidadãos leigos, sem o conhecimento necessário, sem o olho técnico, afinal de contas, a investigação e o processo é um trabalho realizado por autoridades técnicas, de maneira técnica, e que ao final vai ser avaliado por pessoas que não têm o conhecimento necessário para essa avaliação. Obrigado. Obrigado.